Pessoal, então, nessa primeira fase, nós vamos precisar aqui desse material, ó, aqui nós vamos precisar a nossa cor de fundo, eu vou precisar aqui de 24 quadrados de 8 por 8, e em todos eu vou traçar uma risca de uma ponta à outra, tá? Eu vou utilizar duas cores, o vermelho e o preto. Aqui o vermelho eu vou precisar de 12 quadrados de 8 por 8 e 12 quadrados de 8 por 8 em preto. A única coisa que nós temos que fazer é juntar essas duas cores com esse aqui. Direito com direito, e vamos passar aqui uma costurinha do lado e uma costurinha do outro. Quem tem dificuldade, quem tá iniciando, ó, pega um alfinetinho, coloca e passa a costurinha. Aqui a mesma coisa, de um lado e do outro. Agora, eu faço assim, pessoal. Eu pego uma régua, né, olha, até agora aqui, uma menorzinha, e corto com o meu cortador e a régua. Eu ponho aqui, ó, é mais fácil do que cortar todos com a tesoura. Isso aqui é bem mais rápido. Aí eu abro aqui ele, tomo a costura pro lado do vermelho, do mais escuro, né? Passo a ferro, e vou acertar todos pra ficar de 7 por 7. Então, eu venho aqui na minha régua, marco aqui 7 centímetros, corto o excesso. Ó, isso aqui é muito importante pro trabalho sair bem feito, tá? Pra as costuras ficarem tudo batendo certinho. Pronto, vai ficar assim, 7 por 7. Temos que fazer em todos, tá bom? Agora nós vamos precisar aqui de 3 quadrados de 9 por 9, em vermelho, e 3 quadrados de 9 por 9, em preto. Vamos riscar de uma ponta a outra, e vamos fazer a mesma coisa, ó. Direito com direito, passamos aqui uma costura do lado e uma costura do outro. Agora eu vou cortar ele aqui também, e vou acertar todos também, deixando de 8 por 8. Pessoal, agora nós vamos pegar esses aqui, os maiores, né? Que tá aqui de 8 por 8. Em 3, nós vamos traçar aqui uma risca de uma ponta a outra. E vamos juntar aqui com esses. A gente pega aqui, ó, aonde for vermelho, a gente coloca o preto. Direito com direito, vamos passar aqui uma costura do lado e uma costura do outro. Direito com direito, vamos passar aqui uma costura do outro. Agora, vamos cortar em cima da risca também. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Vamos passar a ferra, tá? Cortar aqui essas pontinhas, e agora sim vamos montar o trabalho. Pronto, eu já tenho aqui todas as minhas peças, né? Tudo acertado, direitinho, todas de 7 por 7, tá bom? Agora nós vamos começar aqui com o preto. Preto e bege, ó. Vou colocar aqui, assim. Ó, fazendo aqui já a risca. Depois vem aqui a vermelha. Pronto, coloquei agora esse aqui. Ou seja, vão ser 6 quadradinhos aqui, né? Pronto. Agora, aqui, tá vendo que é vermelho, né? Eu vou pegar esse aqui. Vou colocar aqui. Próximo aqui, preto. Então, eu pego o preto aqui. E vou só colocando, formando, tá vendo que ele já me dá a indicação do jeito que eu tenho que colocar. Aqui, vou repetir o preto. Assim. Aqui, vou colocar esse. E o preto aqui, igual esse aqui. Viu? Pronto. Agora aqui, já sei que é o vermelho, né? Que ele vai pra lá. O vermelho. O preto. A terceira está pronta. Agora, vamos fazer aqui a próxima. Pronto. 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 Amém. 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 Pronto, pessoal. A montagem dele é essa daqui, tá vendo? Que se seguir aí o passo a passo, vocês vão ver que não é aí nenhum bicho de sete cabeças, né? É só mesmo montar aí o quebra-cabeça. Bem simples mesmo. Agora, pra montar, a gente vai montando aqui as faixinhas, ó. Monta essa, monta essa, depois vai montando uma por uma, ok? Tchau. 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 Pronto, pessoal, terminei já de montar, né? Agora nós vamos passar a ferro e depois vamos colocar aqui umas faixas pra aumentar. Mas, olha, quem quiser fazer, por exemplo, um jogo americano, tá o tamanho do jogo americano, que ele tá medindo 36 por 52. Como eu vou fazer um tapetinho, eu vou colocar aqui umas faixas, vocês já vão ver. Pessoal, a minha base é tecido de estofado, tá? Quem tiver interesse de adquirir, eu vou deixar aqui o link nos comentários, onde vocês podem comprar, é na Shopee, tá bom? Eles vendem de 5 quilos e rende bastante. E vou precisar aqui de faixas de 7 centímetros de largura pra colocar nas laterais, na moldura, em preto, e de 9 centímetros em vermelho pra colocar também na moldura. E faixas de 5 centímetros nessa cor para o acabamento, ok? E faixas de 5 centímetros, ok? E faixas de 5 centímetros, ok? E faixas de 5 centímetros, ok? Vamos lá. Vamos lá. Terminamos aí mais um trabalho e esse é o nosso tapetinho de hoje. Olha só que engraçado que ele fica, que bonito que fica, né? Eu gosto bastante desse estilo de tapete. Fica parecendo aí um quebra-cabeça, não é? Ele ficou pequeno, ele ficou medindo 48 por 69, tá? Mas quem quiser ele maior é só aumentar os quadradinhos, tanto na largura como no comprimento e vai seguindo. Quem quiser fazer um trilho de mesa, né? Só ir colocando mais quadrados. Mas é um tapetinho pra gente colocar aí na porta da entrada ou no banheiro. Tem que ser assim menor mesmo, né? Espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei bastante de fazer, porque ele não é difícil. A parte mais difícil dele é acertar aí os encontros, né? Tem que ficar tudo direitinho. De resto, é super tranquilo fazer, tá bom? E é isso então, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Um beijinho grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.